Música Foi retirado Que cabuloso Olha a numeração que é antiga Mostra o livrozinho O que é isso aqui? Será que eu descobri isso? Música 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 Porta? Será que eu deixei na coberta? Música Essa não tem mais a maca? Não? Não A maca ficava bem nesse corredor aqui Música 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 Opa! Funcionou? 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 Já pude o chão nem cara, não cuidado. Tudo doido? Estava lá na frente, né? Estava. Aqui, ó. Tem uma máquina que ela usou. Só não sei o que que é. Hã? Tem outra. Cara, tinha maca que tiraram. Tinha antigamente aqui. Tem umas janelas antigas ali, inclusive. Para mostrar. Tem outra aqui. Deixa a sua câmera ir ali, gente, na sala. Para mostrar? Viu? Vamos seguir ali, ó. No outro, lá no fundo. Vamos seguir lá no fundo, lá. Tem um outro quarto, que tinha mais uma maca. Vamos ver se de repente ele não está lá. Galera, investigação para vocês. Mais um hospital aí. Que o pessoal diz que é muito assombrado. Hospital aí, praticamente com mais de 100 anos. Um lugar antigo. Que guarda várias histórias. Que eu acredito assim que... Histórias de todas as formas, né? Que aconteceu aqui. Olha que legal aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Olha aí, gente. Calma lá. Pode vir. Ah, estão guardados aqui, ó, gente. Olha lá as macas. Aqui, ó. Olha as macas do antigamente, cara. Cara... Quanta coisa aqui, ó. Aconteceu, hein, gente. Manteiga dentro de roda. Gente, muito interessante, gente. Mostrando para vocês essa primeira parte. Agora a gente vai começar a trabalhar a função de a gente chamar os espíritos que ainda habitam aqui para dentro da investigação. Agora sim vai começar a investigação, tá? No próximo episódio. Então não percam aqui no canal. No próximo episódio a gente vai estar investigando com a visão noturna. Fazendo tudo que tem de fazer aqui. Para a gente tentar captar o máximo de situações paranormais neste hospital que é muito cabuloso. Vamos lá? Vamos lá? Só mostrar logo. Tem mais algumas coisinhas ali, ó. Detalhes aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.